O quarto onde o Rubens e a mulher dele estavam quando o telhado desabou ficou assim. Na hora estava chovendo e eles acreditam que um raio caiu em cima da casa deles. Escutei aquele estrondo enorme e logo em seguida veio abaixo o telhado. O quarto também tinha um forro no teto de PVC, como esse aqui. Isso pode ter ajudado a amortecer a queda do telhado. Mesmo assim, o casal se machucou bastante. No momento em que tudo aconteceu, o Rubens estava deitado na cama, do lado de cá, ele já estava dormindo. A mulher dele acordou porque como estava chovendo e essa janela estava aberta, a água da chuva estava entrando no quarto. Então ela levantou, ela estava aqui fechando a cortina e foi ela quem percebeu o barulho e o clarão do que pode ter sido um raio. Parece que houve uma bomba de guerra, igual a gente vê nessas guerras, aquela destruição total. Telha é para tudo quanto é lado. Telha é quebrada, cama, tudo. Aí a gente fica tenso, né? Aí nervoso também em seguida, mas foi cruel. A mulher do Rubens teve um corte na cabeça e está bem. Eu fiquei zonzo e preocupado com a minha esposa. Aí tirar aqueles escombros, porque a porta ficou emperrada ali por tanto escombro, até que tirei aquilo lá e saímos e falaram, vamos para o médico, vamos para o médico. Eles já compraram telhas novas e vigas para refazer o telhado. Rubens diz que dificilmente vai se esquecer do susto que passou. Ah, parece que eu tinha acordado de um pesadelo, né? Porque a gente não é acostumado a ver isso assim, às vezes em filme, com outras pessoas, né? Agora com a gente, a gente nunca imagina que vai acontecer, né? Agora com a gente, 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 Obrigado.